Os parques infantis de Ribeirão Preto Os parques infantis começaram a ser implantados em Ribeirão Preto em 1951, durante o mandato do prefeito José Magalhães, por influência do Departamento de Educação Física do Estado de São Paulo, com o escopo de proporcionar às crianças da cidade recriação, atenção à saúde, com atendimento médico e odontológico, cuidados higiênicos e, sobretudo, educação física, pois, da forma como foram concebidos e propostos por aquele departamento, possuíam um sentido amplo que unia a ideia de atividades físicas recreativas diversas com conteúdo de fundo moral, cívico e médico-higienista, com o objetivo de promover de forma articulada saúde e educação integral da criança. Desde a inauguração do primeiro estabelecimento, nota-se que o modelo escolar, representado pelos parques infantis, foi prontamente difundido em Ribeirão Preto, de tal maneira que, em menos de dez anos, havia sete parques infantis na cidade. A ênfase no jogo, na recriação e na educação física, constam como diretrizes pedagógicas, desde os primeiros projetos sugeridos pelo Departamento de Educação Física do Estado de São Paulo à Prefeitura de Ribeirão Preto. Ao passo que, localmente, a cultura dos cuidados higiênicos e sanitários preencheu outra parte importante da pauta de suas atividades cotidianas. Para isso, as crianças recebiam instrução, alimentação, vestimenta e assistência médica. Em razão desses propósitos atribuídos aos parques, as professoras, além de liderarem com atividades lúdicas, também se ocupavam com o cuidado em relação à criança, juntamente com as enfermeiras. Eram realizados vários exames, e medidas de prevenção a doenças eram tomadas, sendo um exemplo a promoção de campanhas contra doenças como tracoma, conjuntivite e tuberculose, entre outras. Havia também assistência odontológica nos parques. Cada criança tinha a sua escova guardada com seu nome, por um escoveiro. Para as crianças, aquele era um momento divertido. Para viabilizar o braço assistencial dos parques, havia transporte, feito através de um caminhão, para buscar e levar as crianças atendidas. As crianças também se alimentavam nos parques infantis, com um cardápio elaborado por especialistas no assunto, uma vez que a desnutrição infantil era um problema frequente. Além da alimentação regular, as crianças recebiam várias doações, como bolas e brinquedos, principalmente na época dos festejos natalinos. Eram realizados também quermesses, campanhas, festas, missas, apresentações culturais e esportivas, entre outros eventos, com a presença de membros de diversas classes sociais, para ajudar com a infraestrutura e donativos para materiais recreativos dos parques. A vista disso, os parques infantis de Ribeirão Preto se tornaram vitrine das administrações municipais, destacando-se pelo seu caráter escolar assistencialista. E, consequentemente, até o final da década de 1970, foram criados em Ribeirão Preto 14 Parques Infantis.